Queridos irmãos, poder sentar? Eu tenho hora que eu fico de pé, tenho hora que eu sento, eu fiquei, eu quebrei o dedinho todo o lateral do pé, eu usei quase três meios gêncio e depois tirei toda a fisioterapia, mas é muito difícil, ainda dói colocar sapato, dói demais, não quero dizer a alegria que eu tenho de estar aqui, meu grande sentimento é essa igreja, eu perdi aqui um grande amigo, um grande pai, pensa num homem que nós brigávamos todo dia, era eu e o apóstolo, um homem de oração, um homem que eu te respeito, muito grande, quero que a bispa saiba que tem aqui uma amiga, uma irmã e triste, uma parceira brava, que está junto com a senhora, no que der e vier, e por favor, eu sempre esqueço o nome do teu filho, pastor Rogério, por favor, meu filho, cumpra seu ministério, faça o seu papel, cuide da sua mãe, por favor, e esse povo aqui acredita em você também, tá bom? Obrigado, pastor Cleiton, eu estava em um evento, e alguém comentou o teu nome, eu disse, eu gosto dele, quem olha ele, parece que ele é um pouco assim, cru, né? Mas quando Deus usa ele, é um negócio forte, eu tenho a honra de pregar, vejo você, tá bom, meu filho? Fiquei feliz de ver esse garoto aqui, eu falo garoto, que pode ser meu filho, Deus te abençoe, tá? Pregando, tem outro pregador ali, gente, aqui está cheio de pregador, como amanhã é segunda-feira, eu não quero enfadá-los, não, eu prefiro a garrafa, isso aqui perde de mal, deixa aqui, que esse copo vai me dar problema, e obrigado até irmãos todos, né? Isso é uma honra, tá? Deixa eu ver, Deus te abençoe, eu estava cantando e eu gravei ali para o meu filho, porque o meu Gabriel, quando ela cantava com o Addison, ele falava assim, mãe, eu tenho um sonho, um dia a senhora me leva para ver eles cantar, não tem cantor para eles, é só ler e criar isso com esse menino, então, Deus te abençoe, quem é sua irmã mesmo? Levante, mulher, eu estou com o filho lá no carro solteiro, rapaz, Deus te abençoe, queridos irmãos, eu quero pintar essa moça com a calça preta, começa a mão, é, como? Gente, eu não estou com o filho, congrega onde? Está firme? É aqui? Congrega onde? Ah, no ortolante? Então, Deus falou comigo que a porta está escancarada para vocês dois, comercial, entendeu? É como se eu vou ser patrão e ninguém vai mandar em mim, eu mesmo vou ter meu dinheiro, olha menina, você só precisa de mais, entendeu, né? Faz uma empurrada, pá, sabe aquele empurrão assim, toma um couro? Só o anjo para fazer isso, vamos lá, é uma alegria, olha aí, tá? Eu não vou tomar muito tempo, mas exito, por favor, eu brinquei uma vez essa mensagem e eu percebi que ela faltou um detalhe, qual é o detalhe? Fala para o teu irmão assim, qual é o detalhe? Fala mais forte, qual é o detalhe? Fala mais forte, não, tá fraco ainda, pergunta, qual é o detalhe? Fala mais forte, que quem tem chamada? Fala mais forte, quem tem chamada? Fala mais forte, vem o perigo, vem o perigo, mas o perigo tem medo dele, então eu vou lhe explicar, pode ouvir o perigo, mas você está debaixo, da sombra do Ani, então vamos lá, eu coloquei aqui para não passar, êxodo, quem achou, por favor, capítulo 2, verso 6, e abrindo, pode ficar sentado, pode ficar sentado, e abrindo-a, viu o menino, eis que o menino chorava, e moveu de compaixão dele, disse, dois meninos dos hebreus, é esse, dois meninos dos hebreus, é esse, bora para o capítulo, bora para o capítulo 3, verso 14, quando o povo perguntar para ele, quem te enviou, aí Deus responde para ele, diz a Deus a Moisés, eu sou o que sou, disse mais, assim dirás os filhos de Israel, eu sou o que sou, enviou a voz, obrigado, sempre uma dinastia tem um governo, sempre um líder tem uma direção, sempre um que governa tem as suas normas, por favor, não converse, sempre o que se levanta, para governar, para governar, e para direcionar, sempre ele tem regras, sempre ele tem maneiras de como trabalhar, a Bíblia diz que, esse rei faraó era Ramacés, Ramacés não conheceu a José, e nem a família de José, quando se fala em linhagem, em herança, em nome, ninguém precisa saber quem sou eu, ninguém precisa saber o meu particular, ninguém precisa saber aonde eu ando, porque não foi eu que o escolhi, foi ele que me escolhiu, vou repetir aqui na tribuna, e aqui para vocês entenderem, quem me escolhe, me direciona, quem me escolhe, me dirige, quem me escolhe, cuida de mim, vou falar de novo para você não entender, Ramacés não conhecia a linhagem de José, Deus não quer saber, do nome que eu tive, ele quer saber da promessa que eu tenho, então escuta, eu disse que eu não vou tomar tempo, porque a minha saúde está bem, vocês olham para me viver, gente, tanta gente querendo que eu morro, mas eu vou viver, meu povo velho, se pouco, acho que vai passar dos 40, vai passar dos 50, só que no ministério eu tenho 43, então bora, a Bíblia diz que o povo de Israel estava sofrendo, repete comigo o povo, vocês estão cansados, o povo, estava sofrendo, fala para 1, 2 e 3, fala, hoje é o dia do deserto acabar, deixa eu te explicar o que é deserto, deserto ninguém entra, deserto ninguém entende, e deserto não dá para você contar para ninguém, e Deus me traz isso aqui para dizer a você, que o seu deserto vai acabar, então o mínimo que você tinha que fazer, é gritar, abre a boca, menina, tem hora que eu vou sentar, porque a pessoa está no pé, a Bíblia diz que a Amassás colocou três requisitos, o primeiro requisito é, dobra sobre o povo de Israel a escravidão, até eles morrer, mexer com o crente é um problema, tem um tanto de gente pensando, acabou tudo, talvez estão todos eles falando, e agora, e agora o que? oh meu Deus, oramai, eu vou repetir, eu vou repetir, porque hoje eu ouvi um pouco assim, meio debilitado, então eu não vou, nem pegar muito pesado, mas escuta, dobra a escravidão, que eu quero que eles perdem a força, crente só funciona quebrado, crente só funciona arrebentado, crente só funciona com calúnia, quando todo mundo se levanta contra nós, e eu quero dar uma notícia ao inferno e aos fofoqueiros, olha eu aqui, segunda coisa, eu quero, é para os varão essa, eu quero que dobra, eu quero que dobra, a escravidão, porque eu não quero que os varão, do Egito, que são hebreus, tenha força, irmão, o varão mais capengano aqui, derruba milhares de demônios, não, eu vou te falar de novo, você tem tempo, para a rede social, tem tempo de falar mal dos outros, para dar uma glória, você não tem, então eu vou lhe explicar, eu quero que tu amedrota, os varão de Israel, que eu não quero que eles prossiga, eu não quero que eles tenham força, e eu não quero que o ministério deles cresça, mas eu conheço Deus, que quando diz o salmista Davi, do salmo 91, verso 7, mil cairão ao teu lado, 10 mil, a tua direita, não, pera aí, eu estou falando para quem é forte, mas você não será atingido, você está debaixo da sombra, pera, a sombra não tem nada a ver, se eu não ir com a minha cara, a sombra não tem nada a ver, se eu não gostar de mim, falar de mim, chamada não tem nada a ver, com o linguarudo, ah, e agora, como é que vai ficar a crente, a Deus é paz, você não está vendo como é que está ficando, não, a porta não fechou, ela continua aberta, aleluia, bora lá, está acontecendo um problema, no Egito, qual é o problema, vocês sabem, que as crentes, para dar luz, é um negócio forte, menino do céu, eu preguei na igreja, eu falei, irmã, tem alguém da sua família aqui, levantou 12, ela falou que faltou 8, falei, não, só deve estar com pressada, falou, 8 foi de um marido que morreu, aí arrumei outro, mas todos, Deus abençoe a América, a Bíblia diz, meus filhos, olha o que é que a Bíblia diz, que começou a nascer, muito varão no Egito, começou a nascer muito homem, aí alguém fala para o faraó, se continuar assim, o teu trono corre risco, irmão, vou falar algo aqui, se você não dá glória, é melhor nem pregar mais, a maioria de pessoas, que tem medo de perder o cargo, ele é o primeiro, que Deus tira do lugar, sabia, não, vou falar de novo, que é uma coisa tão feia, é tanta disputa, é tanta coisa, é tanta conversinha, né, um querendo queimar o outro, um querendo destacar mais do que o outro, um achando que é melhor do que o outro, não tem rivalidade, não tem disputa, o céu é logo ali, viemos adorar, porque ele é bom, uns 20, 25 minutos, eu calmo, aí eu vou dar uma ordem, qual é a ordem, nasceu um menino, faz o que? decola, quem tem filho isso aqui? eu tenho, quem tem? eu vi aqui, profeta, que satanás não vai tocar nos nossos filhos, eu até arrepio, meu Deus, olha e me rir, nessa idas e vindas, nasceu um garoto, fala bem forte, nasceu, nasceu, um garoto, garoto, nasceu um menino por nome de Moisés, que significa tirado das águas, quando esse menino, quando esse menino nasceu dentro do Egito, tinha duas parteiras, repita comigo, duas, parteiras, as duas parteiras, uma chamava Cifra, e outra Poá, Cifra, que cuidou mais de Moisés, as duas, era parteira do Egito, e era Hebreus, porém, Cifra, tinha o nome de, excelência, quando Moisés, nasce, vocês já viram, quando a criança nasce, o pai, vai estar no hospital, ou a irmã, qual a primeira coisa que você faz? Olha na cara da criança, não é isso? Eu lembro, quando o meu Gabriel nasceu, ele nasceu muito branco, meu marido olhou e falou, menino, o que que é isso? Falei, é meu filho, não sei não, ele falou assim, o menino está muito branco, não? Eu falei, olha, eu sei lá, porque esse menino, branco do nariz afinado, ele falou, esse menino é meu, Zé, que eu me respeito, rapaz, aí eu orava o Gabriel, fica preto igual eu, irmão, fica legão, meu filho, a mãe é preta, bem chuda, o orei, ficou encardido, mas não ficou bem chuda, quando o menino nasce, as duas, olha, e o céu, oi, e o céu que não mente, e o céu que respeita a chamada, eu estou arrepiando, e o céu que respeita a promessa, oh meu Deus, oh pastor Cleito, esse povo não entende, oh meu Deus do céu, tem pessoa que olha para você, e fala assim, oh raiva que me dá, tem outra coisa e fala, oh, vou estar ali me pegar, não tem como, irmão, chamada, não é pé de goiaba, nem pé de laranja, chamada é ele, que escolhe, eu estou arrepiando, oh raiva, é milagre, vem aqui, ai meu Deus, eu tenho que sentar um pouco, por causa do pé, olha bem, olha aqui para a mãe, chega mais a cadeira, para mim, por favor, vocês não reparam, tem hora que eu vou ter que sentar, por causa do pé, como eu expliquei, quando o menino nasce, oh, oh, você está conversando, olhou no rosto, ai a cifra falou assim, esse menino é, esse menino é diferente, ai a poxa falou, e agora, nós temos que avisar, a faraó que nasceu, um garoto, todos que nascer, elas mandavam e avisavam, mas Moisés, não, espera, espera, oh mãe, para de ser boba, o diabo pode até olhar, meu, eu quero ver ele tocar, oh, oh meu Deus, Sorrelique, oh, na hora, na hora, alguém, alguém está esperando, da notícia, que nasceu um menino, ai a cifra manda avisar, quem? Joquebed, a mãe do menino, pega esse menino, esconde ele, para a faraó não saber, que nasceu, oh gente, vamos pegar um na mão do outro, pega um na mão do outro, por favor, pega aí, você lê o versículo, você prestou atenção no versículo, que eu li? as parteiras pegou o menino, para esconder o menino, a mãe coloca o menino, no cesto do Betume, tirou do perigo, e depois mandou para onde? para o perigo, olha, eles não entenderam não, pastor, eu quero entender nada, então é melhor nem eu falar nada, vou lhe explicar, para você entender, estava escondendo o menino, de quem, meu filho? faraó, a mãe, coloca o menino no cesto, Betume, dá um jeitinho, ajeita lá, e manda o menino para o rio Nilo, o rio Nilo, estava na frente da porta, de quem? eles não entendem de nada, e me dá raiva, porque, está sendo filmado, hein pastor, Jesus está aqui, bora, eu descobri, que quem mandava no rio Nilo, era o Zegíptico, porque o Nilo era, comandado por fara, morro, 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 peraí, 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 que eu preciso usar uma inteligência minha, aqui Jesus, vocês leram na Bíblia, quando o menino nasceu e chorou, eu não li, por favor, me ajude, talvez eu não sou ruim de Bíblia, o menino chorou quando nasceu, por três meses, não, mas quando chega perto do perigo, ele faz o que? eles não entenderam, então é melhor não plegar, vocês não entenderam, tem crente que é tão bobo, irmão, que é tão bobo, que só deixa para reclamar na hora errada, calma, vocês toleram, eles não entenderam não, entenderam não, vou acabar o culto e ir embora, porque eu estou pregando, eu acho que eles estão pensando na novela, ou no Lula, ai meu Deus, vão me arrebentar, já quebraram o Instagram, já cancelaram o Instagram, ai, eu continuo falando, peraí, peraí, ô pastor, é Rogério, quer dizer que o menino nasceu, porque há três meses sem nenhum pio, sem nenhum choro, lá na frente, perto, eu vou explicar por cada hora, e eu tenho uma outra que eu estou saindo daqui, o menino está em nome, o menino está em sem nenhum choro, andando de navio de graça, vendo o cesto, uma senhorita sai lá do palácio, e vai se banhar, ô amor, amor, você que não gosta de ler Bíblia, você gosta de ver novela, ver tudo, mas Bíblia você não lê, deixa eu explicar, você acha que não tinha nenhum soldado lá, reforçando a princesa, não? eu orei para uma princesa, o cara que eles me matam, eu não falava inglês, eu disse, ai não, eu não sei, milhões de pequeninos, foi uma bagunça, irmão, o soldado que ele deixou chegar, imagina, a irmã de quem? faraó, se banhar, te aguardas ou não? sim, o menino vem lá para perto da princesa, aí vem, oh, 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 a onda da serva, eu já estou acabando, minha senhora, tem um, tem um cesto ali, meu Deus, Deus, meu Senhor é Deus, oh, oh, será que o Deus, será que Deus, oh, tadinho, quem não entende, só fala a forma pequena, será que Deus, Deus traz o que? oh, quando vai abrir o cesto, o menino, volta a dar um rumo, menina, oh, vontade de rebentar no pau, quando olhou, conheceu pelo choro, que era quem? não, vocês não estão sabendo mesmo, vocês não estão sabendo, nada, quando abriu o cesto, pastor Cleio, que viu o menino chorando, pastor Rogério, eu tenho que falar para esse povo aqui, que viu o menino chorando, o inimigo do povo de Israel reconheceu que o menino era o que? você pode até tentar disfarçar, mas tua fala fala quem tu é, não, eu vou falar de novo, você pode entrar aqui, emburrada, bravo, não vou falar nem glória, esse abalha aí, eu não gostei, problema teu, o que é que eu posso fazer? mas quem adora é de verdade, tá aqui, levanta a mão, e begode, senhora, ele está chorando, aí a princesa falou assim, ó amor, ele deve estar com fome, brincadeira, o crente só é conhecido, você já foi no casamento do crente, irmão Deus, me lhe me guarda, eu vou no casamento com o irmão que regou a coxinha, o garçom, tudo junto, quando ele foi para o rio, a mãe disse a filha, ele está indo, mas você fica de? você fica de? isso é sangue, isso é família, isso é guerra, Deus não vai deixar essa guerra, você perdeu ela, a menina foi acompanhando, aí a filha de faraão olhou e falou, e agora, ô gente, eu vou ter que falar algo aqui, aí é hermenêutica, me dá o contexto que eu posso falar, hermenêutica é a própria palavra, quando olhou, falou assim, e agora, eu não tenho como amamentar o homem? o Egito é tão ruim que nem leite tem, me olharam cara feia, vou repetir, você já viu no Egito uma mulher de 90 anos amamentar um menino? não, mas Sarah amamentou, no meio dos hebreus, no meio dos crentes, tudo dá certo, irmão, aí mancete, eu estou achando que estão fazendo uma cumba para mim, manda jogar o morto em cima, irmão, aí mancete, eu estou sentindo que estão orando contra mim, problema, você tem que entender, quem tem promessa, tem e acabou, eu vou falar, porque eu estou gostando desse cumba, quem tem promessa, pode levantar a mão e acreditar, ô senhora, é o seguinte, eu sei de quem pode amamentar esse menino, quem não, tudo mulher, o nome dela é Joqueberto, ela pode amamentar o menino, aqui dá uma notícia, se eu cuidar direitinho, eu ainda pago, você está doido, não, pastor Cleiton, eu fico meia tenhora mesmo, não, espera aí gente, eu fico, eu fico meio fora do juiz, o menino é hebreu, está correndo risco, foi para perto do perigo, a princesa pega o menino, vai cuidar, correto? correto ou não? E ainda o inimigo tem que pagar, para cuidar da promessa, eles não entendem nada não, quem está achando, que você pereceu, vai pagar para ver irmão, eu vou falar de novo, você está com a boca fechada, vai pagar para ver, teu Deus, não, eu financei uma casa, eu tenho que contar isso aqui, quando eu financei, como uma casa, quatro itens, garante para dar de cá, tal, quando eu falei assim, o dono que me vendeu, eu falei assim, vou fazer o seguinte, eu já tenho comprador, para essa casa, eu falei, Deus já falou, que é a minha, aí ele falou assim, a senhora, olha quem falou, a senhora, tem tanto dinheiro, eu falei, tem não, ele só pode me dar, só financeiro, pelo banco, vai me dar, 150 mil, na mão, eu falei, não tem meu filho, vamos falar, você contou nada, eu tenho 1.500 reais, eu vou fazer o seguinte, eu levava, eu vou parcelar, para a senhora, calma, dá logo não, 30, 60 e 90, é de 50 mil, o meu marido, fazia assim, por debaixo da mesa, assim, conversando comigo, eu falei, fechou ele, nós vamos fazer um documento, se em 3 meses, não pagar tudo, você vai perder, o dinheiro que já deu, e vai ficar sem a casa, só, desde que eu era, tribulada no mundo, eu quando eu chegava, eu falava, eu quero tanto de fumo, vendido, os meninos, trabalhavam como tinha, que vender, quando eu vim para Jesus, falei, peraí, eu ganhava dinheiro, no tráfico, e agora, eu estou com Jesus, mas escute, escute, fui para casa, falei, estou esperando, o financiamento de lá, financei a casa, com o nome de estúdio, com 100 reais, só no banco, não me perguntam não, porque eu já falei, quando sou normal, mas me procuro, lá na dança, amor, que se ameage, meia noite, cinco da manhã, e eu vou, com o chefe, com o pé lá, arrastando, aí me escuta, me escuta, aí eu falei, meu marido, assim, e agora, eu não tenho esse dinheiro, mas vou morar, me chamaram, para pregar, perto do garimpo, fui lá, pregar do garimpo, olhei para o homem, vi muito ouro, no pé dele, estou no garimpo, que o profeta, tem que saber, as revelações, que entrega, aí eu falei, não, é para ter ouro mesmo, que é garimpo, aí Deus falou, você não está entendendo, roubaram o garimpo dele, ele está na justiça, o melhor garimpo dele, eu falei, irmão, vai pegar seu garimpo, de volta, tem que cair, quando é que eu não vou, eu falei assim, roubaram seu garimpo, garimpo que estava tudo, legalizadinho, mandava para o fag, para ele e tal, aí ele falou para mim, irmã Zé, se eu ganhar, essa vitória, eu te dou 150 mil, calma, você vai confiar em crente, irmão, quem que eu não, faz 200 reais, tem que matar ele, aí eu falei, esse rapaz, é muito dinheiro, esse senhor vai me dar não, vamos lá, aí ele, e olha, que é daqui dois jogos disso, porque ele é Deus, eu oro lá, eu gosto de orar, aí Deus falou para mim, a vitória é dele, aí, ele falou, e vou te dar de 50 a 50, do jeito que o homem pediu, aí eu orei assim, senhor, quando esse dinheiro cai para esse homem, o coração dele vai mudar, então, só dá um jeitinho, que eu sinto com meus filhos, não é casa, meu marido não tem condições, meu Deus, sabe o que aconteceu? Ele me liga, saiu do fórum e me liga, mas é, mas eu ganhei a causa, logo que eu estava indo para a posta 50 mil, Deus falou comigo, aqui você vai ficar depois de 50 a 50? se você recebeu 30 milhões, já dá para ela 150 mil logo, aí ele falou, e vou dar 5 mil de caixinha, quem chora, para Deus tem, resposta, você quer ouvir? esse ano não pode ser ano de lamento não, esse ano pode ser sofrimento não, esse ano é de virada para a tua vida, é um grito de glória, deixa eu acabar aqui, por causa da hora, por causa da relógio, por causa da relógio, ah, está cedo, é 9h22, eu quero ir até 9h40, eu estava com saudade de vir aqui, escute, queria vir com meu amigo, mas o céu o recebeu, com honra, então me escute, vamos lá, D, coloque esse menino, para alguém amamentar, e eu vou para, preste bem atenção, Deus jamais me deu filho para ser escravo, Deus jamais me deu filho para ele pere, mas Deus tinha um pró-jeto, Deus tinha um pró-pósito, estava nascendo um grande líder, estava nascendo um grande homem de Deus, deixa eu lhe explicar o que é isso, para você entender, que eu não sei se vai dar tempo, quando Deus mira a pessoa, para escolher para o ministério, pessoas que entraram no meio, tem que tomar cuidado, deixa eu lhe explicar porquê, a Bíblia diz que faraó, não descobriu, que o menino estava sendo criado, dentro do palácio, quer que eu explique, então eu vou explicar, qual era o objetivo de Deus, faraó não recebia qualquer mensagem, faraó não recebia mensagem de qualquer um, o menino tinha que ser alinhado, ético, educado, e disciplinado, então eu vou lhe explicar, quer ser pregador meu filho, tem que estudar a Bíblia, quer ser cantor, faz aula de canto, ai irmã Zete, eu não fiz eu canto, porque Deus te chamou, mas tem umas que eu vejo por ai, igual a taquara rachada irmão, não dá para ouvir, não dá, onde eu ouvi irmã cantando, tem sabor de mel, tem sabor de mel, pelo amor de Deus, quando Deus chama, tu viu o que a irmã Nete cantando, quando Deus escolhe é de fé, dinheiro não tem nada a ver, com chamadas senhoras, deixa a mãe explicar, qual era a finalidade de Deus, Moisés, essa mensagem é top, Moisés, eu vou te criar lá dentro, vou te dar estrutura lá dentro, porque o inimigo ele é sujo, e Deus coloca alguém, dentro da casa do inimigo, para dar estratégia, quer que eu repito, não afasta de quem te persegue, não foge de quem fala de você, porque quem se arrebenta, é quem primeiro arma, quem se arrebenta, é quem fala, irmão, tem vez que eu estou no lugar, eu sei que tem pessoa, que não gosta de mim, eu vou me preocupar, eu descobri um segredo, quem não tem, fala de quem, quem não é, fala de quem, então me escuta, mas existe algo, que você precisa aprender, o hebreu ele tem fala, o hebreu ele tem gesto, o hebreu tem maneira de andar, vão repetir comigo, agora vai doer, o hebreu tem, fala, eu queria entender você, batizado com o Espírito Santo, para arrebentar aí, batizado com o Espírito Santo, fala mistério, mas sua boca é porca, semente, você fala palavrão, ué, porque você não dá glória agora, meu filho, porque você não dá glória, eu estou indo, umas pessoas ali, está me olhando, meio de bunda assim, você acha que ele não vê, o jeito que você manda, uma mensagem lá, como você tem coragem, de ser casado, e falar, oh minha flor, oh meu amor, minha querida, oh vergonha, essa cara, a irmã está me olhando, tão dura ali, que eu tenho que falar, é que ele está no carro, mas nós estamos no culto, eu fiquei boba, a moça, eu não sei para que é isso, entrar no mistério, jogando cabelo, se eu não querem jogar, só para o rumo do meu filho, um outro filho meu de coração, eu falei, ah, eu conheci demônio, a presença de Deus, não causa sensualidade, eu vou repetir, porque você está com raiva, é porque a palavra, faz efeito, pode falar de mim aí, ei, ei, a presença de Deus, não causa sensualidade, a presença de Deus, eu não entendo, o irmão está no mistério, fica aquele tanto em volta, a presença de Deus, não é trapalhado, não é macumba, não ele, sabe o que está fazendo, é, a presença de Deus, eu saio no mistério, e não bate em ninguém, oxe, ô irmão, só está atrapalhando nós, então está bom, vamos dar glória a Deus mesmo, o que é falar, vou te dar um sinal, quando Jesus estava sendo crucificado, sendo preso, alguém ouviu a voz de quem? Pedro, o que é que eles falaram? conheço, conheço, a sua, voz, você estava com, ele, irmão, a pessoa, eu entrei dentro do carro do Uber, Uber todo boy, todo largadão, falei, menino, você tem cheiro de céu, mesmo rebelde, ele falou, eu pareço, ó filho, pode disfarçar, mas quem tem, tem, não tem como, talvez você está revoltado, eu desviei no Natal, estou voltando agora, desviei no Natal, voltando agora, mudou o que? Eles estão me olhando tão sério, eu já estou acabando, já, o falar de Moisés, incomodava o outro, gipso, outra coisa de Moisés, onde passava, todo mundo percebia que ele era diferente, por causa da postura, não estou dizendo de veste, não estou dizendo de roupa bonita, de cabelo escovado, ó, escuta, eu estava pregando, na Inglaterra, eu saí da Suíça, e subi para a Inglaterra, desci, 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 subi, eu não entendo muito o mapa europeu, é subir, porque a Suíça tem, na hora que eu estou lá na Inglaterra, passou uma moça, todo mundo olhou, eu falei, meu Deus, o que é que eu sei que todo mundo está olhando, por causa da elegância, tem mulher que não tem elegância, não tem educação, eu preguei no lugar, caimando o segundo de oração, queria bater com todo mundo, eu falei, pastor, como é que essa mulher, quem olha assim, parece que eu sou brava, eu amo servir as pessoas, o seu falar, o seu portar, modifica a nação, deixa eu lhe explicar, você viu uma menina africana, não sei se vocês viram, ela estava na fila, para almoçar junto com os irmãos, mas só dela ter pegado, a vasilha, com elegância, e abaixou, agradecendo, virou o que, Miss Brasil africana, é brincadeira, você não conquista, porque você não quer, às vezes eu falo, meu marido nem liga para mim, ele liga sim, é porque você é muito bruta, tem hora que você fala assim, a minha mulher não olha para mim, mas você também é um bruto, não dá uma florzinha, não é para jantar, mão de vaca, não come no perfuminho, top, o outro já está dando, até carinha ali, um dia meu marido, não sei se você, meu marido estava aqui, eu falei, aquele homem bonito lá, é meu marido, ele correu, aí no outro dia, eu ganhei um perfume, um estéreo, para você sacar, tem que ir depois, você não sabe, depois está, a irmã, a irmã está olhando a irmã, está xixi no ouvido, tem que ter elegância, tem que ter carinho, o que a Bíblia diz, quando o Moisés passava no Egito, o povo percebia quem era ele, ele, mas tem uma coisa que o crente tem, que não tem para ninguém, não, mexe, com a nação, de Deus irmão, eu vou falar, para você dar um grito bem alto, quanto mexe com um crente na rede social, você já viu a manada que vai, a turma que vai, já viu, mexe com, irmão escuta, eu só falei algo na rede social, me ligaram e falaram assim, você tem que pedir perdão fulano, eu não sou obrigado a apoiar, eu sou pela família, eu não falei para vocês, que eu vim deputado estadual, que eu não queria pregar mais, aí Deus falou comigo, você estava vindo como deputado estadual, mas você vai perder, aí eu falei para a minha equipe, eu vou perder na eleição, eles, pelo amor de Deus, mas até, só toda hora, está vendo as coisas, eu falei, eu vou perder na eleição, aí eu fui na primeira reunião parlamentar, deu tudo errado, pastor Clem, pastor Clem, deu tudo errado, meu marido falou, em uma reunião parlamentar, não tem nada a ver com culto, com revelação, ele, tá bom, mas quando eu peguei o microfone, no céu desceu, Deus falou, aquele é pilantra, aquele é sem vergonha, outro mentiroso, aí eu mandei rolo, resumindo, eu perdi a eleição, o que Deus quer lhe ensinar, quando você tem a chamada, não adianta, querer, mudar a rota, meu Deus, eu estou sentindo, que Deus está aqui, fala para 1, 2, 3, aí, seja vaz, aí fala, não tem como mudar a rota, não tem, vai, não está dando a hora, Deus, eu estou com vontade de pregar, eu tenho uma reunião, para mim poder estar aqui, você nem imagina, meu Deus, olha o que aconteceu, Moisés costumava dar uma fiscalizada, via os egípcios, batendo os hebreus, aí teve um que ele, ele bateu, e ainda o cabra morreu, e ele enterrou, olha o que que aconteceu, no Egito tinha, soberba, indólico e fofoqueiro, porque eu, olha, eu não sabia, mas tinha, pegou e falou, quando ele foi separar uma briga, alguém falou assim, eu lembro de você, que matou o Egito, aí fala, Moisés teve que fugir, repete comigo, Moisés, teve que fugir, mas tudo começa na promessa, a promessa foi feita onde? no sexto, Deus falou o que? o que que Deus falou para a cifra e pó? para guardar o menino, o menino foi para o perigo, mas Deus não deixou, que o perigo matasse, você acha que Deus ia esquecer, de tirar ele do Egito, e não cumprir a promessa irmão? você acha que Deus te deu família, para perecer? que Deus chamada para você não dar conta? eu vou entregar meu cartão, acho que agora estreitou, estreitou nada, você vai continuar firme, quem falou, ele garante, que é com você, eu preciso acabar, fala comigo Moisés, foi para o monte Oreb, deixa eu explicar uma coisa, muitas pessoas criticam a monte, a monte, monte, mas monte é bíblico, o que acontece, que tem pessoas que vai para o monte, bagunçar, não é irmão? eu vou as irmãs para o monte, que eu fiz misericórdia, é melhor nós nem entrarmos dentro da terra, mas antes dele chegar no monte, ele chegou, Deus falou, Moisés, Oi Senhor, eu vou te enviar, no Egito, primeira coisa que ele falou, eu vou falar o que? isso chama, dependência, você não vai se garantindo, que prega bem, não vai se garantindo, que canta bem, que você é o último, esconde para a copa, você não está com nada, se não é a mão dele, quem depende de Deus, não pede, quem depende de Deus, não pede ninguém, nada é emprestado, ou glória, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu está, é santo, então eu vou lhe explicar para você, Deus estava dizendo a Moisés, cuidado, que a sandália que tu está, tu pisou em muito lugar, mas aqui para falar comigo, você tem que pisar na terra santa, com os pés, limpo, com o caráter, limpo, com a vida, eu estou com vontade de dar glória a Deus, com a vida, limpa, ei, Jesus virá, e não tardará, oh glória, oh glória, oh glória, Senhor, eu estou aqui, Moisés, eu vou te enviar, e tu tirará o meu fogo da mão de um faraó, Senhor, eu não sei falar, não é vergonhoso você falar para Deus, eu não me sinto capacitado, quando você fala assim, você está devolvendo a Deus, que quem pode tudo é, Ele, quem faz tudo é, Ele, eu tenho dó dos pregadões, dos cantões, dos missionários, tem por aí, depois que o nome cresce, depois que vira estrela, parece vagalume, mas vagalume também apaga, a dependência é de Deus, a honra é de Deus, oh meu Deus, o louvor é dEle, a glória é dEle, a honra é dEle, não faz nada aqui querendo elogio da bispa não, quem muito trabalha, engredece a Deus, e a honra é dEle, senhores, mas ela falou assim, como que eu vou fazer, eu vou dizer o que, diga que eu, sou, o que, sou, eu sou o pão da vida, eu sou a água do deserto, eu sou o que curo, eu sou o que realizo, oh meu Deus, oh meu Deus, eu abro porta, eu faço o que faço, eu batido com o Espírito Santo, eu curo, eu opero milagre, vem dando glória comigo, eu faço aquilo, que eu quero fazer, porque eu sou, o que, sou, que culto maravilhoso, Senhor, como que eu vou, vou lhe dar um sinal, não vai para o ministério, não vai para a obra, sem ter sinal na vida, você não depende do Facebook, para revelar, você não depende do celular, para revelar, você não depende de ficar decorando, mensagem dos outros, para pregar, eu vou falar, eu vou falar, você é diferente, a forma que Deus formou, ninguém tem ela, é só Ele, oh glória, Moisés, eu vou te dar um sinal, como que eu vou falar, mete a mão no peito, ficou canceroso, a mão estava toda cancerosa, coloca de novo, foi curado, lança o cajado, serpente, pega de novo, tornou cajado, ministério sem marca, não é ministério, ministério que não tem senhores, com todo o respeito, que eu tenho aos senhores, não vai para o ministério, não pregue a palavra, não dirige trabalho, se não tiver marca, o ministério de vocês, senhores, ministério tem que ter marca, colocar você na igreja, tem que dar certo, colocar você para pregar, tem que dar certo, a palavra que você prega, ela é alimento, ela tem que curtir efeito, eu vou falar para você entender, não sai como caimanga do pé, sai com direção de Deus, não sai para a obra, porque você não quer trabalhar, senão sua família passa fome, sai porque Deus mandou você sair, o Moisés só nunca pregou assim, nós sempre se alegramos, é o tempo de falar, já chegou a minha hora, oh glória, estou vendo pessoas aqui, eu não sei quantos anos, que eu já prego uma bala, valios, eu vou te falar uma coisa, você guarda isso na sua vida, não esquece, quando o Moisés falou para Deus, que não sabia, como falar para o povo, foi firmada a sua chamada ali, você nunca será, é Deus que será na sua vida, você nunca é, é Deus que é, oh glória, você nunca faz, é Deus que faz, eu preciso lhe dizer, que a chamada dele, não acabou na sua vida, ele é tão grande, ele é tão fiel, eu vou lhe contar, nesse ano novo, eu sempre ensinei meus filhos, a semear, quando Deus levantou Moisés, Moisés tinha dinheiro, alguém conhecia Moisés, era famoso, Deus escolhe, só o cristão no anonimato, Deus escolhe os improváveis, quando Jesus estava perto dos doutores, os doutores acharam, que ele já seja escolhido, mas Deus escolhe um bruto, que é Pedro, Deus escolhe, é irmão, você está achando que é brincadeira, Deus escolhe João Batista, simples, humilde, mas que Deus tinha um negócio com ele, bruto na mensagem, deixa eu lhe explicar, você nunca vai agradar a ninguém, você não deve ficar se comparando, eu tenho que mudar, eu tenho que ser assim, quem formou o vaso, é ele que transforma, para de querer agradar os outros, agrada a Deus, o resto ele faz, vamos levantar a mão, e adorar a Jesus, aleluia, eu vim lhe trazer uma palavra de ânimo, quando nós estávamos lá, eu provo muito na igreja, pastor I, e eu lembro que eu voltei, tive que voltar de novo, eu tinha agenda, eu não sabia, porque é tanta coisa na minha cabeça, que só de Jesus, é um que me liga, a turma trabalha comigo, entrou mais uma moça nova, e é um, olha só de Jesus, mas quando nós estávamos passando, eu vi umas crianças, no lugar abandonado, eu sempre cuidei, nós distribuímos, a mais de duas mil marmitas, aí eu, aí meu filho falou, mãe, eu tenho cem reais, mas o senhor não me ajuda, honrar essa família? aí eu falei assim, como? essas crianças, eu tenho que comer hoje mãe, eu achei que era só duas, quando eu entrei para o fundo, tinha uma que fez, 14 cirurgias, de oito anos de idade, e tinha uma outra, de sete, um colchão, no meio dos lixos, aí eu olhei, e falei assim, não quero mais pregar o evangelho, sem ação, sem amor, aí, nós fomos fazer compra para eles, eu tinha um dinheiro, preste bem atenção, eu falei, eu vou pagar a minha conta, e compro aqui, os pãozinhos, umas coisinhas para eles, aí Deus falou, faz uns mil reais, de compra para eles, eu falei, eu preciso pagar uma conta, eu estou mandando você fazer, porque de você eu cuido, escuta, quando levamos, eu nunca vi aquilo, uma criança devorar, dois bacões de biscoito, rapidinho, eu falei, minha filha, vai com calma, em nome daquele que vive, ela falou, tem três meses, que eu não sei o que é um biscoito, você não ensina, nem seu filho, vem para a igreja, agora é vendo fazenda, outra hora big brother, outra hora demônio brother, é tudo isso aí, ensina, o teu filho, deixa eu lhe contar, tu sabe o que a mãe falou, esse biscoito, só vai dar para amanhã, eu falei, mas minha filha, tem 15 pacotes aí, já comeram 5, imagina se cada um, procurasse alguém, debaixo da ponte, para levar um, leite, um suco, eu entrego uma marmita, um menino de sete anos, ele falou, tia, eu falei, oi, pode me dar mais uma, mas é muito pequenininho, para comer duas marmitas, não, tia, aqui tem três dias, nós só estamos comendo um pão duro, minha mãe está no crack, meu pai está preso, e essa marmita, eu vou dividir, para cinco irmãos, se eu só dar mais uma, nós comemos mais, eu não quero evangelho, velho de fama, eu não quero ser pregador, o que eu tiro de vocês, pulo, poder, e eu não tenho ação, no que eu prego, sabe o que é que você está séria, porque eu sei, que a mensagem está te batendo, mas eu quero profetizar, sobre a nossa vida, não terá miséria, seremos próspero, para ajudar o próximo, dá para dar um stop no vídeo, o pastor Rogério, por favor, eu estou com a encubência aqui, Aleluia, Aleluia, Moisés, o que mais você precisa, eu sou pesado, no falar, vou lhe mandar, até o irmão, Getro, para lhe ajudar, e eu quero encerrar aqui, não tem, igreja que fique de pé, vou falar sério, vocês guardem essa profecia, não tem, espera um pouquinho, depois eu estou, deixa eu acabar essa palavra aqui, por favor, igreja não dá certo, Deus falou a Moisés, vou te mandar um amigo, ele vai te ajudar, o companheiro de ministério, senhores, se começar, com muita coisinha de espulta, eu tenho que falar, o sobreiro era para estar abrindo a boca, Deus, eu nunca esperava, que eu sempre preguei, você vê ela no cantinho, e hoje, vê ela aqui, na liderança, pastor Rogério, pastor Cleito, por favor, fique de pé, pastor Cleito, pastor Rogério, todos os sobreiros aqui, fique de pé, por favor, se vocês não ajudarem, essa mulher aqui, ah, mas eu sou acostumado, a obedecer a mulher, problema teu, liderança, chamada, você tem que respeitar, não, eu vou falar, porque se você não quiser, dar glória a Deus, você vai ter que dar, eu fui direcionado, pastoreada, pela minha irmã, pastora Marisa da Pé, conheceu a minha irmã, e eu vou dizer uma coisa, para você, ela sempre me ensinou, quem não é de baixo, tutela, quem não é de baixo, obediência, não vai longe, Deus falou a Moisés, leva o teu irmão, para ser seu amigo, de ministério, ajuda essa mulher de Deus, não tenha picuinha, entre vocês, céu não é para rivalidade, céu, a igreja, começa a adorar, o céu não é para disputa, quando chegar uma festa, se não pregar, você quer sair do ministério, toma vergonha, se não cantar, quer sair do ministério, para com isso, a igreja, Deus é paz, ela é formada, com a presença, com a revelação, com a oração, eu estava vindo, eu vou falar, eu não queria falar, cadê os crentes, que dá glória a Deus, eu estava vindo, e Deus falou comigo, já quer então, o espírito governador, lá na igreja, aquelas pessoas, que já quer formar, a panelinha, para montar ministério, filma aí, pastor Rogério, não luta contra a obra, não luta contra a obra, pegue teu irmão Moisés, e vai com ele, trabalhar junto, pastor Rogério, tu precisa do pastor Cleide, pastor Cleide, tu precisa da bispa, a bispa, eu preciso de vocês, se não for assim, a obra fecha, quer que eu repito, quer que eu repito, quem abriu esta casa, falou para o vosso líder, da promessa que tinha nesse ministério, está estreitando, então vou repetir, não dá certo, se não tiver ombro a um, não dá certo, se não tiver união, a obra não vai para frente, bota ali, aquelas irmãs ali, diaconiza, fala alguma coisa, obreiro, bota ali, respeita, porteiro também tem dignidade, tesoureiro tem dignidade, eu vou falar, cozinheira da igreja, tem dignidade, Deus vai mudar a rota, desse tempo, levanta a mão, vamos adorar a Jesus, sinta adorando a Jesus, não entra no meio, que Deus não mandou, queria pregar mais, mas vou parar por aqui, não estope por favor, batom a gente, eu disse a esse moço, você vai conseguir, chorei muito com a morte, o apóstolo, eu falei, mas Deus, Deus é com você,